Fala, gurizada! Começando mais um vídeo aqui no canal Blog do Campeão. Vida e dicas, rodada, 11, meus amigos. Rodadinha passada, faltou ter um Williamzinha no time ali pra dar aquela mitada. Era a boa opção na hora de pensar num lateral ou outro. Falando, não, piqueireza não pode deixar de fora. Vamos pensar num outro nome pra outra lateral e foi o que faltou. Tava com o William no teu time? Deixa nos comentários aqui pra mim, já ajuda demais. Já aproveita pra deixar aquele comentário. Fala como é que foi a rodada passada. Mitou, não mitou? Faltou um William no time? O que que faltou aí? Faltou o Estevão fazer aquele gol também, sozinho. Desbrou todo mundo e não fez, né? Eu sei como é que é. Deixa pra mim nos comentários aí. E já aproveita pra deixar aquele like e se inscrever. Vídeozão rápido pra vocês aqui nessa correria que o mercado já fecha nesse sábado. E não teremos live, tá? Só nesse sábado não teremos live. Porque estarei em Curitiba para assistir o Grenal. Assistirei o Grenal em Curitiba. Então vai ser sofrido. Eu sei, vocês vão falar nos comentários pra mim que vai ser sofrido. Eu já tô ligado que vai ser difícil assistir esse Grenal. Mas estarei lá, então não poderei fazer a live, beleza? Mas vocês já estão ligados, né? Que no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo eu postarei o time final, tá? Se mudar alguma coisa no time que eu vou montar agora pra vocês, eu vou postar no Instagram que tá passando lá embaixo. Então já se inscreve no canal pra bater 160 mil inscritos. Já me segue no Instagram pra bater 90 mil lá no Instagram também. E tamo junto, beleza? Vamos lá, gurujados. Sem mais delongas. Eu vou começar a montar um timezinho aqui com vocês. E é o seguinte. Nós vamos montando e se faltar umas cartoletas a gente volta e troca, tá? Porque realmente é uma rodada que temos um número baixo aqui de cartoletas. 120 cartoletas. Última rodada acabamos perdendo algumas. Vamos ter que dar uma poupada em algumas posições. Então vamos lá. Pra começar, obviamente que o Everton é um grande nome pra rodada, né? Até assistência o cara deu na última rodada. Impressionante. Temos aqui também um Everson contra o Fortaleza. Mínimo pra valorizar, super baixo. Pode ser um bom nome também. Mas tem um cara um pouco mais barato que eu gosto muito que pode ser o Léo Link, tá? O Léo Link pode ser um bom cara pra gente botar no time aqui. Baratinho. Pouco pra valorizar. Olho nele que é um bom nome contra o Corinthians, beleza? Seguindo aqui, pessoal, na nossa zaga. Olha só. Importante. A gente tem aqui alguns caras que estão jogando em outras posições, né? Então, por exemplo, um Léo Ortiz, que tá jogando ali como um volante, pode ser um bom nome pra essa rodada. Fez alguns desarmes, tomou um cartão no último jogo. A gente sabe que o Fluminense é sempre um time que cede muito desarme. Então, o Léo Ortiz pode ser um bom nome. Temos um Kaique Rocha, esse sim, já jogando como zagueiro mesmo. Mas a fase do Kaique Rocha não é boa, né? Últimos jogos, impressionante como sumiu aquele Kaique Rocha do início da temporada. É um bom nome pra rodada. Temos aqui também o Naves do Palmeiras. Tá? O Naves do Palmeiras. Aí eu vou falar pros dois do Palmeiras agora. Naves 0,90 na rodada passada. E, obviamente, eu vou falar do Murilo, né? Passei por ele, mas eu esperava falar junto. Porque ele fez menos que o Naves na rodada passada. Os dois são bons nomes, obviamente, contra o Juventude, tá? Os dois são bons nomes contra o Juventude. Aí, agora, a gente tem que ver se vale os dois. Um dos dois. Vamos pensar bem aqui, certinho, beleza? Bom, dentre opções um pouco mais baratas, que eu acho que cabem no nosso time também, teria aqui o Luan Cândido. Cadê o Luan Cândido? Não sei se ele tá provável. Acho que ele nem tá provável. Ele tá como dúvida, será? O Luan Cândido tá dúvida? Tava provável antes? Será que ele não volta como titular? Realmente, o Luan Cândido seria a sua opção, né? Vamos ter que ver se ele vai jogar, porque é um cara que talvez bata pênalti, certo? E pode ser uma boa. Eu vou fechar, pessoal, por enquanto, com Naves, que é um pouquinho mais barato, certo? E apesar da fase ruim do Kaique Rocha, eu vou com ele, beleza? Apesar da fase ruim do Kaique Rocha, eu vou com ele, que eu acho que pode ser uma boa contra esse Corinthians, certo? Lembrando que o Roberto tá suspenso e não joga, vai jogar o Pedro Raul. Nas laterais, a gente tem aqui um Piqueires que é muito... Esses dois são muito favoritos, pessoal. Piqueires e Capixaba são muito favoritos. O Piqueires contra o Juventude e o Capixaba contra o Vitória são muito bons nomes pra rodada. Tem alguns outros nomes interessantes, como o Ayrton Lucas, talvez contra o Fluminense aqui, né? Ele que foi cria do Fluminense. Tem alguns outros nomes, mas pra mim, Capixaba e Piqueires são muito favoritos, beleza? Partindo pra nossa meia cancha. Aqui a gente tem o Lucas Moura, certo? Que também é um cara que costuma entregar bons pontos. Ele começou no banco, último jogo, e entrou no segundo tempo. Mas nos outros jogos ali, contra o Corinthians fora, ele foi bem. Teve o outro jogo fora contra o Inter, ele foi bem também. Então, fez quatro pontos, é um bom nome pra rodada. Outro que tem que ter é o Veiga, né? Parece que voltou a ser aquele Veiga tão esperado pelos cartoleiros, que até agora ele não tinha feito nada demais. A maior tinha sido seis pontos aqui contra o Vasco. O time goleou, ele não fez nada. Então, tava faltando o Veiga. Chegou o Veiga. Na rodada passada, chegou o Veiga. Meteu 14 pontos. Outro nome muito bom pra rodada é o Scarpa. Que foi muito bem na última rodada, mas ele vinha de rodadas ruins, né? Vinha de rodadas com pontuações muito baixas. Na última rodada, devido a não ter Paulinho e Rook, ele bateu o pênalti. Agora a dúvida é, com a volta do Paulinho, ele bate pênalti ainda? O Scarpa? Não sei. Você quer algum atleticano aí, outro jogador do Galo? Deixa nos comentários aqui. Se vocês acham que quem bate esse pênalti é o Scarpa, por ter feito o último, ou o Paulinho. O Paulinho já bateu o pênalti no campeonato também, contra o que o Cuiabá e fez. Então, tô com essa dúvida de quem vai ser esse batedor de pênalti. O Scarpa também é um bom nome. Outro nome bom pra rodada eu acho que é o Nicão, pessoal. Nicão é um bom nome pra rodada, tá? Se vai pegar esse Corinthians que não tá bem na fase do Corinthians, não é boa. E, cara, olha o Nicão. 4,6, 4,4, 6,6, 5,4, 2,4, 6,4. Cara, tudo sem gol, cara. E sem assistência. Quando ele faz gol, ele fez 10 pontos. Lá na estreia dele de volta contra o Juventude, fora de casa. Depois, sem gol, ele tá pontuando super bem. É um cara pra ficar de olho aí. Tem Everton Ribeiro, que tá muito bem nos últimos jogos também. Gosto de alguém do Bahia. O Bahia tá jogando muito bem. Foi um baita jogo que fez o Bahia contra o Flamengo. Então, alguém do Bahia cabe nesse meio de campo. Teria um Cristal aqui contra o Inter, mas o Clássico eu acho que vai ser um pouco complicado. Certo? Então, alguns nomes interessantes pra botar nesse meio de campo. Eu quero alguém do Bahia e nessa vou de Everton Ribeiro. Acho que tá numa sequência boa. Contra o Cruzeiro, eu acho que pode ser uma boa. E aí, eu tô nessa dúvida do Scarpe e do Lucas Moura aqui em qual dos dois que eu vou. Ou se eu faço uma apostinha no Nicão também. E vou sem Scarpe e do Lucas Moura, que eu acho que vão ser bem escalados. Eu acho que eu vou botar o Nicão. Eu vou ir sem Scarpe e do Lucas Moura. Vou dar uma arriscadinha aqui no meu meio de campo, tá? Porque no ataque, pessoal, não vai ter como arriscar muito, não. Não tem jeito, tá? No ataque, Pedro Queixada tá numa fase impressionante. Participando de gol aqui no jogo contra o Atlete Paranaense. Ele quase fez um gol. E aqui participando de gol todos os jogos. E o jogo é no Maracanã. Onde o Pedro participa de gol sempre. Participou contra o Vasco. Agora o jogo contra o Fluminense é no Maracanã. Cara, querendo ou não, é o primeiro contra o último. A fase é muito boa do Flamengo. Gol no finalzinho, de novo. Dois jogos com gol no final. Um pra empatar, outro pra vencer. E já o Fluminense numa fase ruim. Então, Pedro Queixada vai estar no time. Fase muito boa do Wesley, tá? Fase muito boa do Wesley. No Grenal, aí o Grêmio não tá bem. Eu acho que o Wesley pode ser o nomezinho pra gente ficar de olho. Falei do Paulinho, não botei Scarpa, vou botar o Paulinho, tá? Não botei Scarpa, ele foi mal rodada passada. Foi expulso naquele jogo, depois estava suspenso. Na rodada passada ele não jogou. E agora ele retorna. Bom pra valorizar também. Pegando o Fortaleza em casa, pode ser uma boa. Tem um Caleri fora de casa. Pegando o Vasco, pode ser um bom nome também. O Mastriani, eu gosto muito, tá? Vou ser bem sincero pra vocês. Meteu o gol no último jogo contra o Botafogo fora de casa. É um baita nome aí contra esse Corinthians que não vive boa fase. É o quarto colocado contra o 18º. Então, a fase é boa do Atlético Paranaense. Apesar de ter sofrido gols no finalzinho dos dois jogos aqui. Mas, tá bem. Pegando esse Corinthians aí que não tá bem. Então, o Mastriani pra mim é um bom nome pra rodada. O Elinho é grande nome pra rodada também, tá? Grande nome pra rodada, o Elinho. Vem numa fase boa, o último jogo não foi bem, fez 4,5. Teve a mitada em casa contra o Juventude. Então, cara, tá muito bem o Elinho. É um bom nome pra rodada. E fecharia as minhas indicações com o Estevão. Tá muito bem o Estevão. Tá muito bem, cara. Jogando demais. Ponto ação regular. Vou fechar aqui com ele. Ele tá numa regularidade impressionante. Jogando muito. Era pra ter mitado a última rodada. Errou um gol na cara do goleiro. Teve uma cabeçada que o Cleiton pegou. Então, a fase dele é muito boa. Muito boa, realmente. Olha no Estevão. Que é um bom nome aí pra rodada. Vamos fechar aqui o nosso técnico. Acabou até sobrando umas cartoletinhas, né? Ficou tranquilo. Vamos botar o Abel Ferreira. Também eu acho que o Abel Ferreira pode ser um baita nome aí pra essa rodada, certo? Pessoal, o time ficou bem equilibrado, certo? Eu gostei bastante. Eu acho que talvez... O pessoal que vai um pouco mais conservador com o Scarpa, com o Lucas Moura, talvez. Mas eu acho que as nossas apostas podem dar certo. E é isso que eu espero, certo? Então, cara, não esquece. Eu vou montar o banco, capitão. Não esquece. Seguir o Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Porque depois do Instagram, lá eu vou postar o time final. Não tem live. Já falei no início do vídeo. Não tem live essa rodada. Estarei em Curitiba para assistir o Grenal. Então, aqui embaixo tem o Instagram pra seguir. E o time final eu vou postar lá. Beleza? Capitão pra rodada, meus amigos. Não tem muito como fugir do Pedro Queixada, tá? Mas, cara, quem quiser arriscar um pouquinho, porque é um clássico contra o Fluminense. Pode ser que o Cebolinha machucou, não vai jogar. Cara, dá pra ir no Estevão aqui. Dá pra ir no Estevão. Então, a fase dele é muito boa e eu vou com ele. A fase dele é muito boa, tá regular. Eu vou com ele. Vamos fechar o nosso banco de reserva rapidinho? Pita é um bom nome pra quem vai ficar no banco. Mais barato do que o Everton Ribeiro. Eu vou botar o Lohan, que eu não falei nele. Mas eu acho que o Lohan aqui, baratinho, do Flamengo, pode ser um bom nome também. Mais barato do que o Naves aqui na zaga. Deixa eu pensar. Eu não falei do Arboleda também, que pode ser um bom nome, né? Eu tinha falado, pensei no Arboleda. Ainda pode ser o Diego Costa, que tá aqui. Mas talvez tenha o retorno do Alan Franco. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fechar de Gabriel Xavier, que tá bem. O Bahia tá muito bem. Juninho e Capixaba, mais barato do que o Juninho e Capixaba. Vamos de Ayrton Lucas. E no gol, mais barato do que o Léo Link. Dá pra fazer até um hack do goleiro com o Léo Link, né? Pra quem quiser um hack do goleiro aqui, ó. A gente vem aqui, vamos botar um goleiro mais barato, ali perto do Léo Link, pra fazer um hackzinho. Um goleiro que com certeza tá fora. Cadê o Léo Link? Tá vendo que é baratinho, ó. O Renan machucado. Aqui tem o Kaique, que não deve jogar o Grenal. Então vamos com o Renan aqui, que tá machucado. Não tem erro. E aí a gente bota o Léo Link pra fazer o hack do goleiro com o Léo Link no nosso banco de reservas. Fechou? Com o Estevão de Capitão. E é isso que a gente vai. Fala pra mim, quem vai ser teu capitão nessa rodada? Diz aqui nos comentários pra gente fechar, deixa aquele like. Se não deixou o like ainda, deixa aquele like, que ajuda demais pra galera assistir mais o vídeo, conhecer o trabalho. A gente tenta bater os 160 mil inscritos. Se inscreve no canal se não for inscrito, não paga nada e me ajuda demais. E segue o Instagram que tá aqui. Fechou, cruzado? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!